Hoje vamos cantar, a vida é bela, não vale a pena chorar Hoje vamos cantar, a vida é bela, não vale a pena chorar Cante pra se alegrar e pra se motivar a fazer tudo com o coração Cante pra se alegrar e pra se motivar a fazer tudo com o coração Então você vai ver que tudo vai melhorar e que a virada vai chegar Que tudo vai melhorar e que a virada vai chegar É só cantar, é só cantar Hoje vamos cantar, a vida é bela, não vale a pena chorar Hoje vamos cantar, a vida é bela, não vale a pena chorar Cante pra se alegrar e pra se motivar a fazer tudo com o coração Cante pra se alegrar e pra se motivar a fazer tudo com o coração Então você vai ver que tudo vai melhorar e que a virada vai chegar E tudo vai melhorar e que a virada vai chegar É só cantar, é só cantar e a tua vida vai mudar Hoje vamos cantar, a vida é bela, não vale a pena chorar Hoje vamos cantar, a vida é bela, não vale a pena chorar Cante pra se alegrar e pra se motivar a fazer tudo com o coração Cante pra se alegrar e pra se motivar a fazer tudo com o coração Então você vai ver que tudo vai melhorar e que a virada vai chegar E tudo vai melhorar e que a virada vai chegar É só cantar, é só cantar Hoje vamos cantar, a vida é bela, não vale a pena chorar Hoje vamos cantar, a vida é bela, não vale a pena chorar Cante pra se alegrar e pra se motivar a fazer tudo com o coração Cante pra se alegrar e pra se motivar a fazer tudo com o coração Então você vai ver que tudo vai melhorar e que a virada vai chegar E tudo vai melhorar e que a virada vai chegar É só cantar, é só cantar E a tua vida vai mudar Apoio Cirela Chalesto Julitex Lati Zaraplast Spa e Beste A vida é bela, não vale a pena chorar Hoje vamos cantar